Carro Mendes, agora aqui na Baris Semi Novos, esquinas da Itajaí com o Abdom Batista, porque você merece levar para a sua garagem o melhor. E o melhor está aqui na Baris Semi Novos, a maior variedade em estoque no pátio, com a melhor equipe de vendas, para que nesta semana você venga para a Baris Semi Novos e faça um grande negócio. As ofertas aqui estão incríveis. Olha só a primeira. Eu tenho para você, aqui na Baris Semi Novos, este Nissan Kicks câmbio automático modelo SL 1.6, ele é 2017 por R$ 84.900, apenas R$ 84.900. Agora olha só este Citroën, Citroën C3 Tendente, este é 1.5, ele é completo, o ano dele é 2017, tabela FIP, R$ 45.695. Aqui na Baris Semi Novos, para você que mandaram o WhatsApp que está na sua tela, só R$ 43.900, eu disse. Apenas R$ 43.900 e mais, eles pegam o seu Semi Novo na troca, com a melhor avaliação do mercado. Aqui você vai fazer, nesta semana, um grande negócio. Olha esta outra super oferta, Figate Palio Actrativ, este é 1.0, o ano dele é 2015, por apenas R$ 29.900, eu disse. Só R$ 29.900, agora olha só este outro Figate, este é um grande Sigena, Actrativ 1.4, o ano dele é 2013, por R$ 32.900, eu disse, apenas R$ 32.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora, neste momento, com a equipe de vendas da Baris Semi Novos. Mais uma super oferta, Chevrolet Prisma LTZ 1.4, este é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. Está lindo, maravilhoso, o ano é 2014, por R$ 39.900, eu disse, R$ 39.900. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Honda Fit, câmbio automático e modelo EX, este é 1.5, o ano dele é 2016, na tabela FIP, R$ 61.780. Aqui na Baris Semi Novos, só R$ 58.900, eu disse, apenas R$ 58.900 para quem mandar o WhatsApp que está na sua tela agora. Isto mesmo, aproveite agora, manda o WhatsApp que está na sua tela. Não perde tempo, porque aqui na Baris Semi Novos, você vai fechar o melhor negócio. E aí E aí E aí E aí Obrigado.